Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza, então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Pra mim, então. Bora lá. Tô falando sério. De 30 dólar na conta do Todd no Discord pessoal e vamos profitar na conta do Todd, beleza? Certo. Primeiro de tudo, vamos começar com uma noticase. Todd, você quer uma skin de 30 ou você quer várias até dar 30? Tá fácil, hein? Beleza, começamos mal, sem preocupação. Vamos abrir o rush aqui. Passa, 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 passa. Boa, apaga. Nossa senhora, veio muito ruim ela. Ela veio muito ruim. Ô Pandão, ganhou uma AWP aí nessa aí, ó. De 4 dólares. Sério? Aham, hoje. Ó, a avalanche é 8 dólar, simpá. Vamos ver quanto que ela vai vir. Meu 2. Tá bom, pagou. É, 19 dólar. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um aprimoramento aqui. 13 centavos. 13 centavos pra 1,28. 9%. 40 centavos pra 1,28. Vamos jogar mais 6. 40 centavos pra... Um personagem, não é massa? Tope. Deu ruim. Nossa, azarou, azarou. Calma. Calma aí que azarou agora. Vou recuperar tudo aqui agora. Calma aí. Aqui. Aqui é o incerteza. Nossa, viado. Ai, meu coração. Hashtag ripando 30 dólares. Não, não vou ripar não. Relaxa, tem muito chão ainda. Nossa, eu não tenho cara de fazer isso. Você acabou de fazer nunca. Bumbum pra não ser bem Kame. O que que é Kame? Kame. 9-7. Ai, que AK linda. Ai, é muito cagada. Ai, é muito cagada, simp. Nossa senhora. Então, né, velho. Caralho. Então, né, velho. Mano, pode ir para. Impedo, pandão e xixi. É o Impedo, pandão, quer. Não tem que virar Kamekara. Nem sei, Rani. Pede em Hark. Ai, ai meu cun. Ai, veio uma córtex agora, ó. Passa, 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 passa. Passa, 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 passa. Essa M4 é cara, eu acho. Dois, mano. Ah, tá bom. Tá tomando um profit na conta do Todd. Na conta do Todd, tá? Na conta do Street, ele que depositou aí. Se repasse, ele ia perder tudo. Porque eu não ia dar nada pra ele, não. Nossa, a Dumbaz é linda. Vai vir uma Hyperbush. Peguei uma Hyperbush de 70 dólares. Então, né, Todd. Para na cota. Ah, passa, bebê, né? Todd, então. Com 30 dólares fizemos pra você 52 dólares. Meu Deus. Fazer aprimoramento com esses aí, que ele tentava? Se fosse, eu teria vendido já tudo, eu abri tudo os cachos dos cachorros, que eu sou doente. Eu vou pegar uma Full Injector, peraí, uma Tech N9 Full Injector aqui agora. Ou uma Xamilion, não tem. Ou Xamilion. Mas eu acho que a Tech N9 tem mais chance de vir. Será? Não veio. Calma aí, vamos pegar uma aqui agora. Ah, não veio. Nossa, veio muito ruim. Pera aí. Pera aí. Faz igual eu, pô. Abre aquelas menings. Mano, dois centavos pra 22. Nossa, quase. Nossa, quase. Três centavos. Eu achei que ia vir. Vamos jogar safe, velho. Preço. Nossa, aí tá tolando também, pô. Seis centavos. Quatro por cento, sessenta e um. Eu tô com azar no aprimoramento, hein, velho. Eu só ripo nessa porra também de aprimoramento? Ó, agora veio. Deu bom. Então, outra vez. Tá apostando baixo, velho. Vem, vem. Coloca seu aprimoramento aí. Nunca. É profit dele, né? Profit não se aposta. É. Ó, vai, vai. Da bom agora. Deu ruim isso daqui. Beleza, Todd. Profitamos na sua conta. Não tem, Todd. Trinta, transforma em cinquenta. Quase, mas dá bom. Tira tudo. Tira tudo. Beleza? Com tudo. E eu vou solicitar aqui. Vou solicitar tudo aqui. Já paga a fatura do cartão mês que vem, Todd. Capa. Já paga. Que eu dou os testes de abertura aí. São as caixas que sempre dá bom. Como dá várias vezes. Que é a bumbum. É uma caixa que fica ligada. Tem muito vídeo, cara. Essa caixa aqui, quando você abre de três e quatro. Alguma hora vai vir uma skin cara. É sempre assim. Esses dias na conta do Selim foi a mesma coisa. Não foi, Selim? Eu dei a caixa pro Selim. Selim? Ele passou a conta. Eu falei pra ele. Abre uma bumbum. Uma bumbum veio a Imperatriz pra ele. Então é isso. Valeu. Falou. Foi uma graça tudo. Deixa o like. Se inscreva. Algum recado aí, pessoal? Utilize o código amigo aí, 35%. God, God. Passou no comentário, Vigi. Com o nome de CSGO.net no nome aí, vai pra 50%. Pra ganhar 50% o Todd aqui, ó. O Todd depositou aqui com o amigo. O Todd depositou com o amigo. 20 dólares e ganhou 30, cara. Olha isso. E saiu com 50. E tá saindo com 50 fuck dólares. Já começou a chegar as três de aí, Todd. Ah, eu fui profissional. Nossa, viado. Que cagado, cara. E uns 300 reais de adesivo. Compartilha a tela. Já tá. Não tá na, não tô vendo. Ué. É na minha tela. Tá bugou. Bugou não. O pessoal tá xingando. Bugou não. Aí, Marfê. Cadê? Ó. E os adesivos 2015, cara. Os adesivos tão caros pra caramba. É lá, porque a gente vem com... Tem as trades branco? Aceitar as trades aqui pro Todd. Pra o nego falar é fake. A conta não é do Todd, não. É fake. Ok. Ok